Embora a Lua sirva como companheira constante para nosso planeta natal há muitos bilhões de anos, ainda estamos longe de desvendar todos os mistérios do satélite natural da Terra. Apesar de todos os projetos de pesquisa e pousos lunares tripulados no passado, ainda existem novas descobertas pioneiras sobre o satélite que nos permitem olhar para a natureza e características da Lua de uma perspectiva inteiramente nova. No decorrer deste vídeo, gostaríamos de nos aprofundar neste tópico fascinante e apresentar algumas descobertas lunares de tirar o fôlego. Gostaríamos de começar com o mistério de fenômenos de luz estranhos que regularmente assombram a superfície da Lua. Quer ver mais vídeos empolgantes sobre os espetáculos e descobertas mais incríveis do universo? Então não deixe de se inscrever no The Simple Space e ativar as notificações para ficar atualizado. Se você acha nossas postagens interessantes, deixe o seu like. Agora, vamos começar! Estranhos flashes de luz na superfície lunar. A Lua sempre foi referenciada como um corpo celeste místico. Então, nos mundos da mitologia e do espiritualismo, abundam muitas lentas sobre a companheira constante de nosso planeta lar. A razão para essas interpretações sobrenaturais não foi somente a mera existência da Lua, mas, acima de tudo, espetáculos fascinantes que regularmente acontecem no satélite da Terra. Não apenas as fases da Lua ou eventos únicos como eclipses lunares, mas também fenômenos misteriosos de luz na superfície do satélite, que foram observados pela humanidade por muitos séculos. Apesar disso, por incontáveis décadas, especialistas foram incapazes de explicar de forma plausível esse espetáculo único, conhecido como fenômenos lunares transitórios. Hakan Kayal, professor de astronáutica da Universidade de Würzburg, Alemanha, também ficou cativado pela atividade estranha na superfície lunar. Para chegar ao fundo da questão, o especialista e sua equipe decidiram conduzir um estudo amplo. Como parte da pesquisa, os cientistas primeiro instalaram um telescópio de ponta em um observatório privado na Espanha. O complexo equipamento técnico entrou finalmente em serviço em abril de 2019. A esta altura, pode-se perguntar por que os especialistas da Alemanha decidiram armar seu acampamento científico na Espanha. Professor Kayal justificou a escolha do local, uma região rural a cerca de 100 quilômetros de Sevilha, com a simples circunstância de que, na área, prevalecem melhores condições climáticas para a observação da Lua que na Alemanha. Um mistério insolúvel? Desde que o pesquisador Patrick Moore cunhou o termo fenômenos lunares transitórios, no fim dos anos 60, mais de 1.500 relatos de fenômenos misteriosos de luz na superfície lunar foram reportados. Fenômenos luminosos localizados que não raramente são acompanhados por misteriosas mudanças de cor na superfície do satélite. Quantas das observações são, no fim das contas, cientificamente relevantes, é difícil reconstruir. Na verdade, muitos dos respectivos relatórios vêm de observadores amadores que não são peritos na área, e alguns dos avistamentos foram registrados sob condições climáticas adversas. Ao lado desses relatos modernos, há também dezenas de outras histórias antigas que lidam com eventos inexplicáveis na superfície lunar. Além dos já mencionados fenômenos de luz, que às vezes duram várias horas, estruturas de nebulosas gasosas foram descritas repetidas vezes, presentes nas cores mais deslumbrantes. Um dos relatos mais antigos dos flashes lunares datam de 1178, quando monges na cidade britânica de Caterbury viram um espetáculo inexplicável na lua, que descreveram como uma labareda ardente na superfície. Embora a maioria dos avistamentos de flashes lunares tenham se originado entre a população em geral, também houveram observações de mudanças de luz na superfície lunar registradas por especialistas. Porém, para decifrar esse grande mistério astronômico, cientistas por vezes precisam entrar no reino da especulação teórica. As esperanças atualmente depositadas no projeto ambicioso do professor Kayal são, portanto, ainda maiores. Fatores de interferência na investigação O telescópio com o qual os cientistas examinam os fenômenos de luz é equipado com duas câmeras modernas. Entretanto, o equipamento técnico não é controlado a partir de uma sede na Espanha, mas do campus da Universidade de Würzburg, na Alemanha. Assim que o telescópio detecta um espetáculo de luz na superfície lunar com suas duas câmeras, mecanismos de investigação mais aprofundados são iniciados. As imagens resultantes são encaminhadas automaticamente para Kayal e seus colaboradores. No processo, o software usado no telescópio ainda está sendo constantemente refinado e aprimorado. Com o tempo, o programa deve aprender a detectar flashes lunares de forma independente e distingui-los de outros fenômenos, como falhas técnicas ou passagem de aeronaves e pássaros. No momento, porém, os satélites SpaceX Starlink ainda representam um grande problema para Kayal e seus colegas, já que repetidamente causam o mau funcionamento das câmeras do telescópio. Cientistas atualmente comparam suas imagens com os resultados de outros telescópios da ESA para descartar possíveis mal-entendidos. Explicações científicas Embora o cenário exato dos espetáculos naturais na Lua ainda não tenha sido decifrado, cientistas usam uma série de abordagens teóricas para tentar explicar de forma compreensível os fenômenos misteriosos. Assim, atualmente, existem várias teses, que vão desde os efeitos de diferentes fluxos de gás, aos resultados de impactos galácticos menores, até shows eletrostáticos. Se seguirmos as observações do professor Kayal, fluxos de gás são candidatos bastante promissores para explicar os flashes lunares. Sabemos há algum tempo que a Lua sofre repetidamente atividades sísmicas. Como resultado desses tremores naturais, os gases podem escapar do interior da Lua e chegar à superfície do satélite da Terra. Se os raios de Sol atingirem as formações de gás em fluxo, podem refletir a luz incidente e, por fim, causar os espetáculos de tirar o fôlego que mantém a humanidade em suspense por incontáveis séculos. Além disso, é bem provável que alguns flashes lunares sejam causados por impactos de meteoritos. Um número comparativamente grande de rochas galácticas atingem a companheira constante do nosso planeta natal. Cientistas puderam observar tal evento em uma noite de janeiro de 2019, quando um meteorito atingiu o exterior do satélite exatamente quando ele estava em eclipse lunar total. O flash de luz resultante na superfície pode ser detectado por vários observadores terrestres. O vulcanismo residual também pode ser responsável pelas formações luminosas, apoiado pelo fato de que os espetáculos são quase exclusivamente localizados em algumas regiões de crateras da Lua. O mundo aguarda em suspense as investigações do professor Kayal. Provavelmente teremos de ser pacientes até que possamos dizer com certeza o que está por trás dos fenômenos luminosos na superfície lunar. Violentas quedas de rochas. Os fenômenos de luz no satélite natural da Terra não são os únicos eventos surpreendentes de interesse científico. Ano passado, por exemplo, vários especialistas do Instituto Max Planck e ETH Zurich fizeram uma descoberta espetacular na Lua, a qual futura investigação provavelmente desempenhará papel extraordinário nos pousos lunares tripulados. O fato é que enormes quedas de rocha constantemente ocorrem na Lua. Pedras gigantescas caem de áreas lunares mais altas na superfície do satélite. Sabe-se que as quedas destes objetos pesados deixam rastros profundos na superfície externa. Por muito tempo, pesquisadores não foram capazes de compilar uma visão geral das manifestações e frequências exatas desses fenômenos naturais, tarefa que foi agora conduzida com sucesso pela equipe dos institutos mencionados. Para esse fim, especialistas analisaram mais de 2 milhões de imagens da superfície lunar. E de fato conseguiram examinar minuciosamente mais de 135 mil quedas de rocha. Até então, cientistas acreditavam que os colapsos das massas rochosas eram causados principalmente pela influência da atividade sísmica. A descoberta pioneira do estudo recentemente conduzido é que, na verdade, mais de 80% das quedas de rocha são devido aos efeitos de impactos de asteroides. E não são apenas as consequências diretas de um impacto de um asteroide que criaram as formações rochosas. Disse que redes complexas de fendas subterrâneas porosas se desenvolvem ao redor de crateras de impacto, o que pode causar quedas de rochas muito depois do impacto. Montanhas lunares e o lado escuro da Lua Os impactos de asteroides são influentes não só na ocorrência da queda de rochas. A paisagem do satélite da Terra sempre foi inscrita pelas inúmeras colisões com corpos voadores galácticos. Presume-se assim que as montanhas lunares se formaram em poucos minutos como resultado de impactos de asteroides. A força dos objetos impactantes foi suficiente para formar picos gigantescos na superfície lunar em um tempo muito curto. Se tivermos em mente que o processo de formação de nossas montanhas terrestres é estimado em muitos milhões de anos, essa circunstância parece ainda mais incrível. A montanha mais alta da Lua, Mons Huygens, com altura de cume de cerca de 5,5 quilômetros, realmente se destaca em relação às suas equivalentes terrestres. Finalmente, gostaríamos de esclarecer um equívoco generalizado. Como sabemos, a Lua sempre vira ao mesmo lado para nossa Terra. Por esta razão, a área que permanece oculta diante dos nossos olhos terrestres é coloquialmente chamada de lado escuro da Lua. No entanto, este é um nome extremamente enganoso. Claro, o lado do satélite voltado para longe da Terra é também iluminado pela luz do Sol. Especificamente, a parte de trás do satélite da Terra passa exatamente pelas mesmas fases lunares que seu par oposto, só que na ordem inversa. Significa apenas que do outro lado do satélite há uma Lua cheia radiante, quando nossa companheira constante nos aparece como uma Lua nova, tênue e discreta. O que você acha desses espetáculos deslumbrantes na superfície lunar? Aguardamos ansiosamente por seus comentários. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!